Infelizmente, as pessoas ainda não se atentaram para o avanço da doença no nosso município. O prefeito, o nosso prefeito Gustavo Mendanha, ele tem essa ferição, a proliferação do Covid no município não se dá por parte dos comerciantes, e sim por essas pessoas que, irresponsáveis, vou dizer assim, que insistem ainda em fazer essas festinhas, as aglomerações. E não colaborar com o nosso trabalho. Doutor, dessa vez teve até uma live encerrada ao vivo por causa da aglomeração. Conta pra gente. Sim, na noite de sexta-feira, esse local já é um local reincidente. Ele não só estava lá com bastante pessoas aglomeradas fazendo esse evento, porém, ele não deveria, pois ele estava interditado, já tinha sido interditado, ainda não tinha havido aí a desinterdição desse local. Ele não só recebeu um alto um pouco mais elevado em relação ao valor dessa vez, mas ele vai responder penalmente por um rompimento de um lácteo público. O que tinha de errado na live, secretário? Então, inicialmente, naquele local não deveria estar funcionando nada. Não só pelo decreto, mas se tivesse uma situação normal, ele estava interditado. É o local, então. Se a live estivesse sendo realizada numa casa, por exemplo, não teria problema? Então, a nossa orientação e as lives, até mesmo por conta de sermos conhecedores aí de como está a situação dos nossos artistas no estado de Goiás, as lives lá no município de Aparecida, está liberada desde que obedeçam as nossas regras, as regras do nosso decreto. Então, se estivesse acontecendo num espaço como aquele, somente com os cantores, com os produtores, as pessoas usando máscara, sem fazer uso de bebida alcoólica. Eu acho que uma live não necessariamente precisaria estar fazendo consumo de bebida alcoólica. Qual é o limite máximo de pessoas permitido? Então, na verdade, Mariana, o nosso último decreto, ele fala de 100 pessoas, no máximo 100 pessoas no local, mas o que nós observamos em relação aos eventos, como o live, por exemplo, que está permitido, é a ocupação dos quadrantes, de pelo menos 4 metros quadrados, por pessoas ocupadas. E numa live, dificilmente isso vai acontecer, as pessoas vão manter distância, né? Porque está todo mundo ali dançando, se divertindo, às vezes bebendo, né? É, ao contrário do que foi apresentado nessa live aí, já teve outras lives lá no município, que foram realizadas lá, que preencheu os requisitos necessários para a realização. Outras lives aconteceram somente com o cantor, somente o cantor sem máscara, os bateristas, o pessoal da equipe da banda usando máscara, máscaras, o restante do pessoal totalmente dispersado em um local bem grande, então, de um espaço bem vantajado. E diferente do que aconteceu nessa live aí.